Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfirio e essa edição do STJ Notícias começa agora e com os seguintes destaques. STJ garante direito a cliente que teve roubadas joias em penhor na caixa. Ministros decidem, Marcelo Odebrecht e mais dois executivos da empreiteira permanecem presos. E no estúdio nós vamos falar sobre o fornecimento de medicamentos, quem tem direito a receber remédios gratuitos no governo. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa conectado a você. Essa edição do STJ Notícias começa falando de uma decisão que pode servir de alerta para você que vai viajar agora no fim de ano. Imagine que você vai viajar e deixa suas joias guardadas no serviço de penhora da caixa econômica e mesmo assim elas são roubadas. Uma dor de cabeça, não é mesmo? Pois foi exatamente o que aconteceu com uma consumidora no Rio Grande do Sul. Veja só o desfecho dessa história. Na hora de viajar sempre fica aquela preocupação com a casa. Algumas pessoas tomam certos cuidados como deixar as luzes acesas, colocar cerca elétrica, câmeras de segurança e alarmes. Com medo de deixar as joias em casa enquanto viajava, uma mulher resolveu deixá-las no banco como forma de penhor. Que é quando o cliente entrega como garantia um bem e recebe na hora uma continha em dinheiro sem burocracia. Depois basta pagar o empréstimo e pegar o objeto de volta. Mas nesse caso não foi bem assim que aconteceu. Quando a mulher voltou de viagem, descobriu que a agência tinha sido assaltada e as joias roubadas. A caixa econômica aceitou indenizar a cliente em aproximadamente R$ 2.800 em 34 peças. Esse valor estava previsto no contrato, mas a consumidora não aceitou e entrou na justiça pedindo danos morais e materiais, já que existia valor sentimental e que o preço das joias era avaliado em R$ 135 mil. Essa advogada explica que o penhor nem sempre representa o valor real do bem e muitos contratos não favorecem o cliente. A pessoa que aderiu àquele contrato não anuiu expressamente com aquele contrato. Ela simplesmente foi forçada a aceitar aquela cláusula, porque se ela não aceitasse ela não poderia fechar aquele contrato. Então não tem uma liberalidade, não tem uma discussão em relação àquela cláusula. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que a cláusula contratual era válida. Insatisfeita, a consumidora recorreu ao STJ. O ministro Vilas Boscoeva considerou abusivo o acordo e reconheceu a falha no serviço prestado pela instituição financeira. Por isso, condenou o banco a indenizar a consumidora com o valor equivalente ao de mercado das joias, descontando o que já havia sido pago pelo banco. No caso do contrato de penhor, por analogia, você estaria deixando as suas joias com o banco. Por essa razão, o banco se torna responsável pelos danos causados às suas joias. Os ministros da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não aceitaram os pedidos de liberdade, apresentados pela defesa do dono da construtora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e dos outros dois executivos da empreiteira, Márcio Faria e Rogério Santos de Araújo. Todos são acusados de organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro na operação que investiga o esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. O julgamento foi retomado após ter sido interrompido no início do mês de dezembro pelos ministros Félix Fischer e Jorge Mussi. Eles pediram um tempo a mais para analisar os casos, depois que o relator dos habeas corpus, ministro Ribeiro Dantas, votou a favor da substituição das prisões dos três executivos por medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, confisco de passaportes e prisão domiciliar. Durante a apresentação do voto, o ministro Félix Fischer chegou a citar a decisão de primeiro grau. As empresas envolvidas não estariam impedidas de contratar com outras entidades da administração, tornando possível a continuidade dos ajustes fraudulentos em outra esfera de atuação. Este, aliás, foi o entendimento do doutor juízo de primeiro grau, conforme se deprende do seguinte trecho da primeira decisão que decretou a prisão preventiva. Da primeira decisão. O presidente da turma também ressaltou a importância de manter a prisão preventiva do executivo Márcio Faria, ligado ao Odebrecht. As condutas tiras por delituosas não estariam cessadas e que, possivelmente, novas contratações com o poder público estariam sob risco de atuação do suposto cartel formado para manipular o resultado de grandes licitações no país. Para o ministro Jorge Múcio, os executivos têm condições de, em liberdade, atrapalhar as investigações da operação da Polícia Federal e cometer novos crimes em outros contratos com o poder público. Por isso, defendeu também a permanência da prisão preventiva. Chega! Basta! Essa sangria precisa ser com urgência estocada. Antes que seja tarde, pois, como tenho dito e repetido, os limites da paciência e da tolerância já se esgotaram. O STJ negou indenização por dano moral concedida a um pescador que moveu a ação contra uma hidrelétrica do Paraná. O motivo é o que você vai conferir agora. O pescador entrou na justiça pedindo reparação de danos contra a empresa responsável pela administração de hidrelétricas no Rio Paranapanema. A alegação era que, após a construção da hidrelétrica, o volume das espécies de peixes mais lucrativas diminuiu. O Tribunal de Justiça do Paraná condenou a empresa por danos materiais e morais, mas quando o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, os ministros entenderam que não houve danos morais para o pescador, já que a construção da hidrelétrica não impediu a pesca no local. Para este advogado, o ato de se construir uma usina hidrelétrica é legal e prevê indenizações. A usina, ao inundar a área, não praticou um ato ilícito. Ela praticou um ato lícito. Ela tinha um contrato, ela tinha uma concessão pública e dali todo mundo sabia que seria inundada a área e que a inundação traria, por óbvio, uma modificação no ecossistema. O STJ manteve a condenação por danos materiais, considerando apenas as perdas financeiras do pescador. Para se configurar o crime de submeter criança ou adolescente à prostituição ou exploração sexual, não é necessária a demonstração de que tenha havido um uso de força ou qualquer outra forma de coação. Esse foi o entendimento dos ministros da terceira turma aqui do STJ. Na ação, uma mulher foi acusada de usar uma casa em Goiás, onde funcionava um bar, para promover encontros de clientes e garotas de programa. Entre elas, uma menina de 14 anos. A Justiça do Estado absorveu a mulher, justificando que ela não forçou ou obrigou a menor a se prostituir. Mas o relator do processo aqui no STJ, o ministro Rogério Esquietti, entendeu que o fato da comerciante dar condições para a prostituição da adolescente configura, sim, a submissão da menor à exploração sexual. Por isso, a sexta turma condenou a proprietária do bar. O ministro Rogério Esquietti ainda ressaltou que a acusada lucrava com o aluguel dos quartos do estabelecimento e com o consumo dos clientes da prostituição. Sobre a alegação de que a menina procurou espontaneamente o local para fazer programas, o ministro disse que isso não afasta a responsabilidade da proprietária. Antes mesmo de dizer o tão sonhado sim, trocar as alianças e juntar as escovas de dentes, o casal precisa ficar atento a uma decisão muito importante, a escolha do regime de bens. Esse é o tema do programa STJ Entrevista dessa semana. Nós conversamos com o presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Rodrigo da Cunha, e ele explica se essa decisão é obrigatória ou não, quais são os tipos de regime e como isso interfere no casamento. Um assunto muito relevante. E no quadro Minuto do Consumidor, um dos temas é quais são os direitos do consumidor quando o comércio resolve fazer uma ponta de estoque. Você sabe quais são? Se não, fique atento a esse quadro que é veiculado sempre às segundas, quartas e sextas-feiras no site do Tribunal. Lá no site você também encontra todos os programas e matérias feitas aqui pela equipe da rádio. Basta acessar stj.jus.br e clicar na aba rádio. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o fornecimento de medicamentos pela rede pública de saúde. Não sai daí que eu volto em instantes. O depoimento sem dano é uma forma de facilitar o resgate da memória da criança ou do adolescente vítima de abuso sexual. O abuso sexual infantil rouba da criança o tempo de brincar, estudar, aprender e de viver. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta. Todo cidadão brasileiro tem direito a se tratar com remédios gratuitos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas na prática, esse direito não é tão simples de ser adquirido assim, não. Muitas pessoas precisam brigar na justiça para conseguir o medicamento de que necessitam. A repórter Gabriela Faria acompanhou a saga desses pacientes. Vamos ver. Foi na Constituição Federal de 1988 que a saúde passou a ser um direito de todos e dever do Estado. Mas só em 90 que o povo brasileiro teve acesso a medicamentos de graça. A lei 8080, ela cria, ela regulamenta o Sistema Único de Saúde. E ela assegura ao cidadão brasileiro o acesso pleno, total e restrito à saúde. Através de tratamentos, de terapêuticas, de medicamentos, de tudo que tiver ao alcance dele e necessário para tratar a saúde. Não é difícil achar quem ande por aí com uma bolsinha cheia de remédios. Alguns foram comprados, mas a maioria foi adquirida gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. E foi na elaboração da Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, de 1990, que o Sistema Único de Saúde foi regulamentado. A Constituição Brasileira, o Movimento Sanitário, estabelece então a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Dá um direito a este princípio fundamental. E a partir daí, então, a população brasileira passa a gozar dos privilégios, dos benefícios, de um sistema de saúde que se articula para garantir o direito à saúde no Brasil. O SUS estabelece que a atenção à saúde deva ser integral e abranger tudo aquilo que for necessário para prevenir e curar as doenças. Asegura também que todo cidadão tem direito de obter gratuitamente os medicamentos que ele precisa, como é o caso da dona Lucimar. Olha ela lá no balcão da farmácia de alto custo com as mãos cheias de remédios. A dona Lucimar, de 51 anos, há quatro anos, ela pega os medicamentos aqui na farmácia de alto custo, né, dona Lucimar? E olha a quantidade de remédios que a dona Lucimar usa, ela tem um problema de rins, ela faz hemodiálise, olha, só aqui na mão, são quatro caixas de remédio. Fora esse daqui que a gente está com todo cuidado, porque ele não pode ficar fora aqui do isoporzinho, porque ele tem que ficar refrigerado. Isso aqui já é para hemodiálise de amanhã, né, dona Lucimar? Então, se a senhora tivesse que pagar, a senhora nem sabe. Nem sei, nem entender condições, né? Atualmente, o Brasil está entre os dez países que mais comercializam medicamentos. Por ano, o Ministério da Saúde investe nove bilhões de reais na compra de remédios, que são distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. Há 25 anos, este é o papel do SUS. Mas, na prática, nem sempre é o que acontece. Hoje, Eliana vai voltar para casa de mãos vazias. Sempre falta medicação. Agora mesmo, vi, né, peguei fila, fiz renovação, porém não tenho medicação. Então, vou voltar para casa sem a medicação. E não posso comprar, porque não vou encontrar em farmácia nenhuma. Seu João também não teve muita sorte. No caso dele, é um pouco pior. Teve que arcar com custo de R$ 1.400,00 para comprar o remédio para o filho. Isso porque, na farmácia de alto custo, o medicamento está em falta há quase dois meses. É o mesmo sofrimento. Você nunca tem a certeza de se você vai encontrar ou não o medicamento. Às vezes, você liga para cá, eles falam que tem. Quando você chega aqui, não tem. Segundo um levantamento do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, mais da metade dos brasileiros que já precisaram de medicamentos afirma que não encontrou no SUS o remédio prescrito. Isso fez crescer o número de casos que chegam à Justiça. Nos últimos três anos, o valor pago em ações judiciais saltou de R$ 367,00 milhões em 2012 para R$ 844,00 milhões em 2014. Um aumento de 129%. As ações são motivadas pela falta de acesso a tratamentos no SUS, seja pela ausência de medicamentos ou porque eles não foram incluídos na lista de tratamentos da rede pública. Existe o procedimento administrativo hoje. A pessoa necessitando do medicamento, ela recorre à Secretaria de Saúde do seu estado, do seu município e abre um processo administrativo requerendo aquele medicamento. Só que, diante da celeridade e da necessidade, o judiciário é mais eficiente. Porque o judiciário consegue dar uma resposta célere e ordenar que o estado arque com essa despesa. Então, é uma questão simplesmente de celeridade. E aqui no estúdio eu recebo o advogado Samuel Marçal, membro da Comissão de Bioética da OABDF. E é ele quem vai responder as questões enviadas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp. Dr. Samuel, muito obrigado pela presença. Obrigado, Rafael. Olha, nossa primeira pergunta veio de Rio Verde, da Selma Leão. Ela quer saber como fazer para receber um medicamento de graça, Dr. Samuel. Ok. Bom, medicamento de graça, ele é uma determinação, expectativa do SUS fornecer para qualquer cidadão brasileiro. Então, a partir do momento que o cidadão precisa acessar esse medicamento, ele vai a uma unidade ou vai ao SUS diretamente e lá ele faz o requerimento do medicamento, observando se esse medicamento faz parte de uma lista que o atenda. Nossa próxima pergunta é da Marciele. Ela quer saber, para conseguir um medicamento pela rede pública, é necessário que ele esteja na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS? O SUS tem uma relação de medicamento, sim, mas há uma controvérsia e é uma corrente do judiciário entende que caso o medicamento não faça parte, é possível você entrar na justiça ou com requerimento extrajudicial junto ao SUS, solicitando para que aquele medicamento passe a fazer parte. Às vezes, ele ainda não faz parte por conta do processo de liberação junto ao órgão. Então, é importante se observar isso e fazer esse requerimento junto ao SUS. Ok. Nossa próxima pergunta veio de João Pessoa, Henrique Freitas. Ele pergunta, a farmácia popular é válida para pacientes que têm planos de saúde? Bom, a farmácia popular, na verdade, ela é acessível a qualquer cidadão brasileiro. Então, não depende de ter ou não ter plano de saúde. A questão é se aquele medicamento é adequado ou vai atender ao cidadão. Se ele estiver disponível, pode ser acessado. Nossa próxima pergunta é do Luiz Pimentel. E como fica a situação de quem tem direito ao medicamento contra o câncer, por exemplo? Mas o remédio simplesmente entra em falta devido ao mau gerenciamento dos recursos públicos. Não vamos nos deter aqui, Luiz, falando sobre o bom ou mau gerenciamento, porque a falta do medicamento, por uma questão ou outra, vai influenciar da mesma maneira, vai prejudicar ou vai ajudar da mesma maneira. Vamos entender o seguinte, esse medicamento contra o câncer ou contra doenças graves, ele pode, inclusive, ser requerido por outros meios. Como eu respondi na anterior, pode ser extrajudicialmente, indo direto ao órgão, fazendo o requerimento num formulário próprio, ou pode ser utilizando um advogado, pode ser utilizando uma faculdade que tenha assistência gratuita e que tenha convênio com a OAB. Feito isso, vai ser analisada a situação do cliente, a gravidade da doença dele, a emergência dessa doença e o atendimento que ele vai precisar de um medicamento similar, por exemplo. A falta do medicamento, ele pode ser por N motivos, inclusive por uma demora no processo de registro junto ao órgão. Então, um advogado vai ajudar muito nesse momento. É isso. Agora, doutor Samuel, a nossa próxima pergunta é da Marcela. Ela explica um pouco aqui a situação dela. Fui atendida em um hospital particular por um médico do plano de saúde. Posso solicitar o medicamento indicado na receita em uma farmácia da rede pública? Muito bem. Uma coisa para ser observada é o princípio ativo e o nome comercial do medicamento. Então, pode ser que na receita o médico tenha receitado nome comercial. Conhecendo o princípio ativo, existindo essa medicação na rede pública, ele pode ser acessado também. E aí vai ser avaliado a emergência, a quantidade, necessidade. A sua receita vai ser, provavelmente, confrontada com outro paciente que tenha mais ou menos urgência de acessar aquele documento, aquele medicamento. Perdão. É isso. Nossa próxima pergunta é um pouco interessante. Mesmo não sendo pobre, tem o direito de receber medicamento de alto custo gratuitamente? Consigo por meio de mandado de segurança? Ok. Bom, são duas perguntas em uma. A questão de ser mais ou menos pobre não vai influenciar nisso aqui, porque o artigo 5º da Constituição nos diz que a saúde também é um direito indisponível como a vida é. Então, o cidadão brasileiro está protegido independente de ser hipossuficiente ou pobre ou de ter condições. Depende da condição também. Então, ele pode acessar independente da condição social. Com relação ao mandado de segurança, em alguns casos, sim, é possível impetrar um mandado de segurança com o pedido de eliminar, para que seja muito mais rápida a liberação daquele medicamento ou autorizada a compra de um medicamento que seja similar àquele que foi receitado. Doutor Samuel, muito obrigado pelas explicações e pela participação aqui no STJ Notícias. Obrigado a você, Rafael. Obrigado ao STJ Notícias. A Comissão de Bioética está à disposição. Sempre que for chamada, nós estaremos atendendo vocês. E olha, o STJ Notícias vai agora para mais um rápido intervalo. E no próximo bloco, nós voltamos com as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Até já. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta e com uma boa notícia para o nosso meio ambiente. É que o STJ inaugurou o Parque Bosque dos Tribunais. Foram plantadas cerca de 1.500 mudas nativas do Cerrado. O presidente do STJ, ministro Francisco Falcão e diversas autoridades colocaram as mãos na terra. Vejam só como foi. O projeto prevê o plantio de mais de 1.500 plantas nativas do Cerrado, além da ampliação de maneira sustentável do estacionamento ao lado do STJ. Serão ainda construídas pistas para caminhadas e ciclofaixa. extremamente importante no momento em que tivemos agora a cúpula do clima na França, onde os países poluentes, Estados Unidos, China, principalmente a Europa, firmaram um acordo para salvar o planeta. Como disse o presidente Obama, esta vai ser a última geração capaz de possibilitar a preservação do meio ambiente. Iniciado no ano passado, o projeto do Parque Bosque dos Tribunais contribui para os avanços que o Brasil tem feito no âmbito da preservação ambiental. Há uma grande demanda de cooperação com o Brasil e tudo que o Brasil puder oferecer para tomar mais rápido e mais eficiente o combate à mudança do clima, nós faremos. A revitalização do novo espaço pretende estimular as atividades físicas e de educação ambiental. Todos os recursos necessários para a obra serão oferecidos pelo GDF. Transformar a Brasília em uma cidade modelo do ponto de vista da arborização. A cidade fica mais bonita, fica mais agradável, isso vira ponto de encontro para as pessoas e nós estamos ajudando a cidade e estamos ajudando o planeta. A previsão é que até julho do ano que vem, toda esta área de 588 mil metros quadrados tenha se transformado em mais um ponto de lazer e turismo para a cidade. O Superior Tribunal de Justiça promoveu uma audiência pública para debater questões da execução de músicas pela internet. É a chamada tecnologia streaming. A audiência serviu para auxiliar os ministros em julgamentos a respeito de direitos autorais gerados pela distribuição de músicas em rádios virtuais. Eu acompanho a audiência para trazer os detalhes para você. Hoje em dia, para ter acesso a músicas e vídeos, basta ter um sinal de internet disponível no celular. E essa transmissão acontece até mesmo em tempo real. Com a lei do direito autoral e uma briga judicial entre o ECAD e a Oi Móvel, que chegou ao STJ, a tecnologia que permite a execução de músicas na internet virou um assunto complexo. Afinal, como e quem deve pagar pela execução de uma música ou vídeo na internet? Bom, o recurso que motivou o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva a abrir o debate público questiona a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que entendeu ser indevida a cobrança pelo ECAD pela retransmissão da programação da rádio Oi FM na internet. É o que se chama de simulcast. O assunto também gera discussão porque o ECAD passou a exigir um percentual sobre as receitas com publicidade pela transmissão via internet, além da que já é paga pela rádio. Quem é a favor da cobrança de direitos autorais, como a representante do ECAD, defende que a transmissão simultânea e a conexão disponível de áudio e vídeo na internet são novas formas de execução pública e exigem o pagamento de direito autoral. Aquele que se utiliza das músicas, quando ele busca um aproveitamento econômico distinto daquele que ele já tinha, no caso a rádio fusão, ele deve pedir uma outra autorização e remunerar de forma distinta os criadores intelectuais. É isso que a gente está perseguindo nessa discussão aqui. Já os especialistas e representantes de entidades que são contra a cobrança entendem que não é devido qualquer pagamento ao ECAD, porque consistiria em dupla cobrança, uma vez que as empresas de tecnologia e de comunicação pagam regularmente os direitos autorais calculados e cobrados pelo ECAD. Houve uma mudança tecnológica. O que mudou foi o receptor, a forma de receber. Ninguém hoje consegue comprar mais um radinho de pilha, mas todo mundo tem o seu celular e ouve a rádio no celular. Por quê? Porque o sinal convencional foi transmitido através de sinais digitais. Após a audiência pública, o recurso será julgado pela segunda sessão do tribunal, onde os ministros irão decidir se a cobrança é ou não devida. A decisão vai abrir precedentes para questionar outros casos. Foram ouvidos pontos de vista, muitas vezes, antagônicos. Acho que houve um contraditório amplo e que ajuda a esclarecer as principais dúvidas atinentes aos direitos autorais na era da internet, sobretudo a tecnologia streaming, né? E as dúvidas que foram levantadas já nos dois recursos especiais que serão julgados depois. Vamos agora ouvir a opinião de uma especialista sobre as alterações do novo Código de Processo Civil. Veja. O novo Código de Processo Civil, ele inaugura no nosso país um novo sistema, um novo sistema processual. E isto é muito relevante para todos nós. Acredito que uma das principais coisas que traz o nosso Código, essencial para a mudança da nossa visão com relação à aplicação dele, são os seus primeiros artigos, que nitidamente constrói um arcabouço onde se inserirá na nossa visão, de uma forma nítida, a importância das normas processuais aliadas aos princípios constitucionais. Agora vamos dar aquela olhadinha nas redes sociais do STJ para saber quais são os destaques? Estamos navegando pela página do STJ no Facebook. Vemos aqui um vídeo muito interessante para você, consumidor. Você já comprou alguma coisa pela internet e depois desistiu de ter feito a compra? Pois saiba que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, você pode desistir da compra no prazo de sete dias, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, mesmo se o produto não apresentar algum defeito ou não servir. Dê uma passadinha por aqui, assista o vídeo e fique por dentro dos seus direitos. Vemos também uma pesquisa pronta sobre prisão preventiva. Segundo o entendimento do tribunal, é possível a decretação de nova prisão preventiva, desde que demonstrada concretamente sua necessidade. Vale a pena acessar a pesquisa pronta e conhecer outros temas disponíveis por aqui também. O STJ está no Twitter. Aqui você acompanha todas as notícias da corte e as principais decisões de forma bem mais dinâmica. Não deixe de dar uma passadinha por aqui também. Vamos fazer agora um giro rápido para saber quais são as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça? A quarta turma do STJ julgou uma disputa milionária. Duas empresas brigavam pelo direito de compra das ações da Odebrecht. A maioria dos ministros decidiu que o meio de solução da disputa entre a Graal Participações e a Kiep Participações deve ser a arbitragem e não judicial. No final da última sessão do ano da quinta turma, o ministro Ribeiro Dantas anunciou que não será mais o relator dos casos que envolvem fraudes na Petrobras. Ele explicou que não se trata de renúncia. Apenas está cumprindo o regimento interno da Casa, passando os processos para o ministro que teve o voto vencedor, Félix Fischer. Os ministros Humberto Martins e Herman Benjamin tomaram posse nos cargos de diretor-geral e vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. E o presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, fez um balanço econômico do tribunal. Serão devolvidos aos cofres públicos 34 milhões de reais. Em relação à produtividade, o número de julgamentos aumentou 18% em relação ao ano passado, cumprindo assim pela primeira vez a meta do Conselho Nacional de Justiça. E nós ficamos por aqui. Na próxima semana, o STJ Notícias dá lugar à terceira temporada do programa STJ Entrevista. No primeiro episódio, o ministro Moura Ribeiro bate um papo sobre educação com o ex-reitor da Universidade Cidade de São Paulo, Rubens Lopes da Cruz. Está imperdível! E se você quiser rever essa edição do STJ Notícias, é só acessar a nossa página no YouTube. youtube.com.br A gente volta a se encontrar em janeiro. Boas festas! Tchau! Tchau! Tchau!